E aí galera, tudo bem? Uma boa tarde. Tá tranquilo? Tá favorável? Pois é, estamos chegando hoje dia 2 de janeiro de 2017. Tá começando tudo, será? Primeiro programa, Donos da Bola Paraná, esse ano de 2017. E claro que durante todo o ano de 2017, a gente vai destacar tudo o que rola no futebol, no esporte paranaense. E desde já, né, eu desejo a você um feliz ano. Postou na Mega Sena, não ganhou, obviamente não, não deu pra nada aqui no estado do Paraná. E aí a gente vai ter que seguir o baile e a nossa torcida, os nossos clubes. Desejando a você também que possa conferir lá mais informações também nas nossas redes sociais. Pode ir lá no Facebook, procura os Donos da Bola Paraná. O endereço tá aí na telinha pra você, facebook.põe lá a barrinha. Procura a gente no Donos da Bola Paraná, participa, sugestões, críticas. Pode ser também o nosso repórter aí do nosso time. Tem futebol amador, tem esporte no seu bairro. Participa com a gente mesmo. Estamos ao vivo, tá em Curitiba, tá almoçando ou tá no litoral do estado, tá curtindo a gente. Muito obrigado nos Campos Gerais. Obrigado mesmo. E aqui o nosso abraço. Deixa eu já começar aqui, falar do Curitiba. O Coxa tem dois reforços confirmados para 2017. Aliás, o Coxa, né minha gente? Coxa que quer dar um bico na fase lá, naquele ano de 2016, que não foi nada legal. Coxa ficava ali, patirando. E agora vai sair da zona de rebaixamento. E agora vai buscar um pouquinho mais. E aí voltava a perder. Anunciou a contratação do meio campo Jonas, ex-Flamengo. E também do atacante Rildo. O Rildo ele jogou no Corinthians, tá? Os dois jogadores já vestiram a camisa do Verdão do Alto da Glória. Eles retornam, quer dizer, eu não lembro, mas se retornam, mas que deixaram pelo menos boas lembranças. Vamos ver o que os dois jogadores falaram para a TV Coxa. Agradecer a oportunidade, né, de estar vestindo essa camisa do Curitiba. Espero dar muitas alegrias a essa torcida. E pode esperar bastante vontade. Que isso não pode faltar, né, vestindo essa camisa. E espero corresponder a todas as expectativas que estão depositando em mim. Minha base foi no Piauí. Foi do Piauí que eu fui para o comercial, de campo maior. E do comercial fui para o Sampaio Corrêa. Joguei a Série B. E do Sampaio Corrêa eu fui para o Flamengo. E do Flamengo joguei a temporada 2015. E 2016 eu joguei na Ponte Preta. E na metade do ano eu fui para o Dinão Desagreve da Croácia. A expectativa é das melhores possíveis, né. Eu acho muito feliz de poder estar aqui. Agora é dar o melhor, se dedicar, vir para a Sumar. E se Deus quiser, ajudar o Curitiba a conquistar grandes títulos. É, a gente conhece os jogadores com experiência fora do país. Até o próprio Hildo aí jogou no Corinthians. O Coxa sabe lidar bem com a pressão, né. Sabe também passar um pouco mais de experiência. Além do Jonas e também do Rio. Do Curitiba já tinha anunciado as contratações do zagueiro Werley. Ex-Figueirense. Também do Meia Matheus Galdezani. Ex-RB. Com essas novas caras, o Coxa começa a montar um elenco para a temporada de 2017. Se é um bom elenco, eu vou esperar aí os próximos jogos ou os desafios que o Coxa tem pela frente aí nesta temporada. O Coxa que vai disputar o Campeonato Paranaense, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. O técnico é o mesmo, o Carpegiani. E a gente tem o Gladiador. Quem sabe, né, uma troca de experiência. E que o Curitiba, né, pelo menos possa, já no início do ano, apresentar um bom futebol para todos nós. Deixa eu mudar aqui de assunto. Gente, eu queria falar de uma novidade tão boa quanto um gol de bicicleta. É isso mesmo. Tão boa quanto um toque de calcanhar. É o crédito VaptVut do Paraná Banco. Isso mesmo. Você que é aposentado ou pensionista do INSS, agora tem consignado de curto prazo. Apenas 12 meses para pagar. Pois é. Se você achava que consignado era uma partida com prorrogação e pênaltis, relaxa, fica tranquilo. O VaptVut você paga em apenas 12 meses. E eu vou te falar, hein, tem as melhores taxas do mercado. É um golaço do Paraná Banco. Consignado com prazo. VaptVut pra pagar? Paraná Banco já, meu camarada. Quer começar o ano com carro novo? Paraná Banco já. Vai fazer uma reforma na casa? Paraná Banco já. Quer ligar? Então tá aí, o telefone pra você. 0800 721 6060. Vou repetir pra você. 0800 721 6060. E encontre o Paraná Banco mais perto de você. Fugindo um pouquinho, agora da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu falei do Curitiba, falei do Verdão, do Alto da Glória, que se prepara pra Copa do Brasil. Deixou voltar lá 2016, porque o clube até patinou na Série B. Eu tô falando do Paraná Clube, que deu uma dor de cabeça pro seu torcedor. Por pouco não foi rebaixado. E definiu os primeiros reforços para 2017. O Tricolor acertou com os laterais Júnior e Igo Carius, que vieram do Asa, de Arapiak. Também do goleiro Léo, que veio do São Paulo. E esta será a segunda passagem do goleiro Léo pelo futebol paranaense. Isso porque ele já atuou no Toledo. Olha aí o goleirão, vestindo a camisa do São Paulo. As contratações não param por aí. Esta semana a promessa é de novos reforços. O Paraná participa da primeira liga, vai participar junto com Londrina. Também tem a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro. Tem o paranaense também. Então quer dizer, com a primeira liga, com a liga e com o paranaense, a gente vai ter jogos alternados. O goleiro Léo, veja só. A gente mostrou a foto ali do goleiro Léo, que já jogou no interior do estado. Ele estava com a camisa do São Paulo. Então eu percebo que o Marcos não vai ter uma tarefa fácil para se manter como titular na meta do Paraná. Estou achando ali que vai ser uma briga boa, mas é isso que importa. É que pelo menos o cara chega e já mostra interesse de roubar essa posição como titular. E o Marcos que ainda não renovou o contrato, ainda está conversando com a diretoria. Claro, o torcedor gosta do Marcos, a identidade, deve ficar, né? Tem pelo menos a família instalada, ele tem um bom contato com o torcedor do Paraná e sem dúvida nenhuma ele deve permanecer, mas vai ter que suar a camisa nos treinos para se manter entre os titulares. Depois do intervalo, vamos falar do Atlético, que também tem novidades para a temporada do furacão que tem Libertadores da América. Até já. Estamos de volta e atenção você, torcedor do Atlético, o assunto agora é com o rubro negro, que venceu a concorrência com o Santos e acertou a contratação do atacante Felipe Gedós, que estava jogando na Bélgica. O jogador chega para reforçar o time na disputa da Copa Libertadores da América e, por falar em Libertadores, o Gedós conhece bem a competição. Lá em 2014, o jogador chegou até a semifinal do torneio jogando pelo defensor do Uruguai. Ele disputou 10 partidas, marcou 4 gols, ele é bom jogador, viu? E foi o vice-artilheiro da competição. Além de Felipe Gedós, o furacão contratou também o atacante Grafite e o lateral Jonathan. Vamos ver o que o Gedós falou na sua apresentação. Tive uma experiência no Uruguai, três anos, Tive a experiência agora na Europa, na Bélgica e muito feliz, muito feliz, na verdade, de poder voltar ao meu país. Eu sempre tive esse sonho de jogar no Brasil e graças a Deus estou podendo realizar num clube da grandeza do Atlético. Fiquei muito feliz, muito satisfeito e agora dá continuidade no meu trabalho e espero também encontrar meus amigos, meus novos companheiros, o mais rápido possível para poder me entrosar, para poder fazer amizade e fazer um grande campeonato, uma grande Libertadores. Acho que não é um sonho só do clube, sim, acho que a maioria dos jogadores sonham em jogar Libertadores. Não digo que tenha essa experiência, mas sim, já vivi momentos lindos, que é jogar Libertadores e espero corresponder da melhor maneira. Me ajuda aí em cima, Pinduca, João, Sepa, todo mundo aí. O Everton ficou goleiro, a gente tem o Otávio, a gente tem aí o Grafite, Tiago Heleno deve ficar, só o Hernani saiu, né? Foi embora. Olha, o Atlético ficou com a boa base e quer dizer, a boa base levou o time a Libertadores da América. Estou achando que mais umas duas, três peças o Atlético vai ter uma boa participação, milionários nessa pré-Libertadores. Estou gostando do Rubro Negro, quem sabe pode ser que em 2017 a Libertadores, o Atlético, possa ter aí uma boa atuação. Gente, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela participação. Fazendo um convite, pode ficar com a gente. Estou voltando para o estúdio principal aqui da Band, isso porque está chegando José Ville com notícias de Curitiba, região metropolitana, litoral e interior do Paraná, as últimas notícias do jornalismo. Um grande abraço, uma boa tarde. Tchau, gente, até amanhã.